Agora vamos com a repórter Daniela Almeida, que está na cidade do Recife e tem mais informações sobre os procedimentos do velório. Paulo, durante toda essa sexta-feira ocorreram reuniões aqui no Palácio do Campo das Princesas, que é a sede do governo estadual, para definir detalhes das cerimônias fúnebres de Eduardo Campos e de três assessores da campanha eleitoral dele à Presidência da República. A Secretaria de Imprensa do governo pernambucano confirmou que 11 representantes de governos estaduais virão ao Recife para participar, para homenagear Eduardo Campos, além de prefeitos e autoridades. Bom, já está definido que após serem liberados no estado de São Paulo, os restos mortais dessas quatro vítimas do acidente aéreo da última quarta-feira serão transportados da base aérea do Recife até o Palácio do Campo das Princesas em um carro aberto do Corpo de Bombeiros. Hoje, os organizadores do cerimonial já começaram a montar a estrutura da parte externa aqui do Palácio do Campo das Princesas. Bom, na Praça da República, que fica em frente ao Palácio, já foi montada uma estrutura para a missa campal, com corpo presente. Os corpos dos assessores também serão velados juntos ao do corpo de Eduardo Campos. O corpo dele vai ser enterrado no cemitério Santo Amaro, no mesmo local onde foram depositados os restos mortais do avô dele, o também político Miguel Arraes, e de um tio-avô chamado Carlos Arraes. Ainda não há confirmação nem da data, nem do horário em que esses corpos chegarão ao Recife. Voltamos ao estúdio.